Música Meu nome é Luiz Eduardo Osório Zagonel, meu apelido é Didu, eu nasci em Curitiba e fui criado num ambiente de esportistas, meu pai foi jogador de futebol do clube atlético parnaense meus irmãos também foram jogadores, mais tarde casei com um atleta de vôleibol e até hoje o esporte faz parte da minha vida, junto com minha irmã, meus filhos, meus netos A minha carreira ou a minha entrada no futebol começou na Sociedade União Juventus que era um clube próximo da minha casa e eu comecei jogando futebol de campo na equipe Infanto-Juvenil e aí foi o meu primeiro título, nós fomos campeões metropolitano Infanto-Juvenil Passei para a equipe Juvenil, até que um dia fui disputar um torneio de futsal no clube curitibano torneio interno e de lá surgiu o convite, o treinador era o professor Skrimin para jogar na categoria Juvenil do clube curitibano e assim nasceu o meu amor pelo futsal Comecei na categoria Juvenil, passei para a equipe principal e houve um evento que entra a diretoria do clube curitibano um desentendimento com a Federação Parnaense de Futebol de Salão e o clube resolveu se afastar das competições oficiais Foi uma pena porque nós tínhamos um time bastante competitivo mas acabamos migrando para a sociedade hípica paranaense e foi lá que eu conquistei meu primeiro título metropolitano na categoria principal Passei rapidamente também pelo Banestado onde eu conquistei o meu primeiro título paranaense Surgiu um convite do Círculo Militar do Paraná O Francisco Queiroz, o Chiquinho, era o diretor e estava com um projeto ambicioso para o futsal do clube e eu resolvi aceitar o convite Naquela época é bom ressaltar que a hegemonia do futsal no Paraná estava no norte do estado e esse projeto do Chiquinho acabou dando resultado e nós começamos a conquistar títulos e trazer isso para Curitiba Ao mesmo tempo nós também não tínhamos nenhuma expressão nacional e tinha um fato que era bastante influente que era nós jogávamos amadoristicamente e já existia um profissionalismo no resto do país principalmente nos maiores centros Com o tempo e com o intercâmbio que fomos fazendo fomos melhorando e conseguimos virar competitivos a ponto de chegar, por exemplo, em 1983 ao vice-campeonato brasileiro de seleções disputando uma final com Minas Gerais, no Mineirinho e perdemos na prorrogação Em 1984 começaram a surgir algumas equipes e empresas e começou o profissionalismo no futebol de salão do Paraná Recebi um convite do Candeias acabei aceitando e fui jogar lá Logo em seguida os clubes tradicionais começaram a buscar patrocínios para que pudessem manter seus atletas nas equipes Como eu tinha um vínculo muito grande com o circo fui convidado para retornar e retornei e nós voltamos a conquistar mais títulos paranaense No final da minha carreira o clube curitibano resolveu também investir no futebol de salão e foi quando eu voltei para encerrar a carreira lá e conquistamos para nossa felicidade o tricompeonato paranaense Era o ano de 1989 e eu resolvi abandonar a minha carreira com 35 anos Durante essa trajetória eu tive a felicidade de ser convocado para a seleção brasileira em 1979 consta que fui o primeiro paranaense a ser convocado disputamos o sul-americano na Colômbia e fomos campeões Naquela época o futebol de salão se restringia à América do Sul não existia futebol de salão a nível mundial então o campeonato sul-americano era a maior competição da época Em 1983 quando fomos vice-campeão brasileiro eu fui convocado também para a seleção brasileira novamente mas uma contusão me tirou participei do treinamento mas uma contusão me tirou do campeonato Tive também uma experiência como treinador O presidente da Confederação Paranaense de Futebol era o Jorge Cudre e me convidou para ser treinador da seleção juvenil do Paraná Tinha um campeonato brasileiro nós fomos disputar e acabamos ficando em terceiro lugar perdendo apenas para São Paulo e Rio Dali surgiu o convite para ser treinador da seleção brasileira juvenil Tinha um campeonato sul-americano previsto para Curitiba e eu aceitei o convite e nós fomos novamente campeões sul-americanos No ano seguinte foi realizado um campeonato infanto-juvenil no Paraguai, em Assumpção e novamente eu fui convidado para ser treinador e aceitei o convite conquistando também mais um título Então, minha carreira eu posso dizer que foi uma carreira vitoriosa conquistei inúmeros títulos foram 11 títulos metropolitano sendo 9 consecutivos foram 8 títulos paranaense foi um sul-brasileiro foi um bicicampeonato brasileiro foram 3 títulos sul-americano contando treinador e como jogador mas eu sempre falo que o que o futsal me deu de mais importante meu maior prêmio foram as amizades que eu conquistei naquela época e que se mantém até hoje realmente as experiências compartilhadas nos treinamentos e nas competições formam laços que são muito duradouros e lembranças que vão além do esporte este é Luiz Eduardo Osório Zagonel ou simplesmente Didu de uma família de identidade fundamentalmente ligada ao desporto seu pai é jogador de futebol do Clube Atlético Paranaense de onde veio o amor pelo esporte Didu também começou no futebol de campo mas sua paixão e ascensão maior foi no futebol da bola pesada o futsal na modalidade foi craque de destaque multicampeão estadual campeão brasileiro e atleta de seleção brasileira mas na seleção não só jogou como foi técnico das categorias de base Didu é daqueles que por onde passou se tornou amigo de todos fez da vida uma relação de amizade foi nas quadras e na vida familiar exemplo de respeito e amor a todos obrigada Didu por nos mostrar seu amor pelo esporte Luiz Eduardo Osório Zagonel faz parte da memória do esporte paranaense e até a próxima Tchau Tchau Tchau